O Percado São Luís, localizado em Conceição do Jacuípe, é um exemplo de como a dedicação e o esforço familiar podem criar o mercado duradouro. Fundado por São Luís, o mercado foi muito mais do que um simples estabelecimento comercial. Foi o palco onde ele criou seus filhos, ensinando valores de trabalho duro e união união. O Mercado São Luís é conhecido pela variedade de produtos e pelo acolhimento caloroso de sua equipe. Entre os itens que se destacam, frango assado e um pico de feijo. Se você está procurando um presente para o Dia dos Pais, passe no Mercado São Luís e aproveite para adquirir um delicioso frango assado. Todos produtos de qualidade, com certeza, serão uma homenagem saborosa e cheia de significado para o seu Pai.